É o conjunto mais diferente do meu tocante Oh oh, esquema de parede Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando o esquema toca chega tremeu o P.A Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo, decladista, toca chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando a gente toca chega tremeu o P.A Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo, decladista, toca chamegada aí Nosso forró que é diferenciado Todo feito no teclado, sente só o pancadão E a galera todo mundo tá pedindo Toca o piseiro menino, tira a poeira a chão Nosso forró que é diferenciado Todo feito no teclado, sente só o pancadão E a galera todo mundo tá pedindo Toca o piseiro menino, tira a poeira a chão Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando o esquema toca chega tremeu o P.A Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo, decladista, toca chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando a gente toca chega tremeu o P.A Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo, decladista, toca chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando o esquema toca chega tremeu o P.A Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo, decladista, toca chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando a gente toca chega tremeu o P.A Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo, decladista, toca chamegada aí Nosso forró que é diferenciado Todo feito no teclado, sente só o pancadão E a galera todo mundo tá pedindo Toca o piseiro menino, tira a poeira a chão Nosso forró que é diferenciado É feito no teclado, sente só o pancadão E a galera todo mundo tá pedindo Toca o piseiro menino, tira a poeira a chão Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando o esquema toca chega tremeu o P.A Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo, decladista, toca chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando a gente toca chega tremeu o P.A Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo, decladista, toca chamegada aí É show! Piseiro mais diferente é nós Esquema de Paredão Segue a gente lá no Instagram Arroba Esquema de Paredão É show! Não quero mais, parei com esse amor Fico pra trás, agora tudo acabou Esquema de Paredão Mortei que você tá diferente O que foi que aconteceu Me diz o que que eu fiz de errado Se o culpado não foi eu Me fala o que está acontecendo Com a nossa relação Por que que você tá tão estranha Me dê uma explicação Eu vi você não rola mais Esquiou a relação A gente caiu na rotina Tô indo embora, mas eu quero te pedir perdão Não quero mais, parei com esse amor Ficou pra trás, agora tudo acabou Não quero mais, parei com esse amor Ficou pra trás, agora tudo acabou Esquema de Paredão Eu notei que você tá diferente O que foi que aconteceu Me diz o que que eu fiz de errado Se o culpado não foi eu Me fala o que está acontecendo Com a nossa relação Por que que você tá tão estranha Me dê uma explicação Eu vi você não rola mais Esquiou a relação A gente caiu na rotina Tô indo embora, mas eu quero te pedir perdão Não quero mais, parei com esse amor Ficou pra trás, agora tudo acabou Não quero mais, parei com esse amor Ficou pra trás, agora tudo acabou Não quero mais, parei com esse amor Ficou pra trás, agora tudo acabou Não quero mais, chega desse amor Ficou pra trás, agora tudo acabou Ficou pra trás, agora tudo acabou Ficou pra trás, agora tudo acabou Eu misturei o brega funk Com uma pisadinha Combinação perfeita Pra conquistar as novinhas Quando chego no baile As novinhas se apaixonam Quando chego no baile As novinhas se apaixonam Mais um sucesso do esquema Eu misturei o brega funk com a pisadinha Combinação perfeita pra conquistar as ovinhas Eu misturei o brega funk com a pisadinha Combinação perfeita pra conquistar as ovinhas Quando chego no baile as ovinhas se apaixonam Quando chego no baile as ovinhas se apaixonam Olha que se reflexiona Se reflexiona Caso ovinha se apaixona Só reflexiona, só reflexiona, que as alvinhas se apaixonam 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 E se nós pararmos E tá swing doido, tá gostoso demais Foi provocando as amigas pra mostrar como é que faz Com a mão na cabeça e a outra na cintura Remexe loirinha, olha só que gostosura Desce e sobe, pode remexer os novinhos, tão olhando, mostra quem sabe fazer Fica doida, puxa e te quero mais Desce e sobe, pode remexer os novinhos, tão olhando, mostra quem sabe fazer Empina, arrebenta, desce e contraia uma chorada Fica doida, puxa e te quero mais Oh 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 E mais você despediçou Eu não te quero mais, saia daqui, por favor Sucesso nosso! Esquema de paredão Você parece estar tão feliz Falando que não me quis Porque já tinha outra Agora arrependido pede pra voltar Que nunca deixou de me amar E nunca houve alguém em meu lugar Você não foi capaz De me fazer feliz Saiu, me desprezo e agora Vim pedindo bis Chora arrependido Me pede pra voltar Mas não vou dar a chance pra você desperdiçar Você não foi capaz De me fazer feliz Saiu, me desprezo e agora Vim pedindo bis Chora arrependido Me pede pra voltar Mas não vou dar a chance pra você desperdiçar Eu já tivei a chance E mais você desperdiçou Eu não te quero mais, saia daqui, por favor Eu já te dei a chance E mais você desperdiçou Eu não te quero mais, saia daqui, por favor Você não foi capaz De me fazer feliz Saiu, me desprezo e agora Vim pedindo bis Chora arrependido Me pede pra voltar Mas não vou dar a chance pra você desperdiçar Você não foi capaz de me fazer feliz Saiu e desprezou e agora vem pedindo bis Chora arrependido, pede pra voltar Mas não vou dar a chance pra você desperdiçar Eu já te dei a chance, mas você desperdiçou Eu não te quero mais, saia daqui por favor Eu já te dei a chance, mas você desperdiçou Eu não te quero mais, saia daqui por favor So wake me up now is a hope When I was hard in the modern I'm just tired, I'm just fine, I'm just fine, I'm just fine Digno aos nós Esquema de Paris Prepare seu coração Que a festa vai começar O gerador já tá ligado Energia não vai faltar O nosso som aqui é diferenciado Você não vai querer parar Energia que contagia a multidão Vem comigo dançar So wake me up now is a hope When I was hard in the modern I'm just tired, I'm just fine, I'm just fine And I didn't know I was lost So wake me up when it's a hope When I was hard in the modern I'm just tired, I'm just fine, I'm just fine And I didn't know I was lost E só esquema de Paris Isso é esquema de Paredão Esquema mais diferente do meu tocantins HL Estúdio gravando ao vivo Vem comigo assim ó Prepare seu coração Que a festa vai começar O gerador já tá ligado, energia não vai faltar O nosso som aqui é diferenciado, você não vai querer parar Energia que contagia a multidão, vem comigo dançar So wake me up and lose a love, when I was young in the morning All this time I will swing in my seat tonight, didn't know I will stop So wake me up and lose a love, when I was young in the morning All this time I will swing in my seat tonight, didn't know I was lost Eu não estou com junto é Oh oh, esquema de Paris Eu tava ali de boas, olhando uma novinha, foi aí que começou a tocar minha pisadinha Esse é o meu momento, agora eu vou pegar essa gatinha gostosa, meu carro vai balançar A gente ficou gostoso, mas ela não me deu bola Falei não tem nenhum problema, a sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela, com jeitinho ela me quis E agora tu tá arrependida, querendo Henrique, querendo bis Você não me quis a sua amiga, quis e agora tá arrependida Tá rodada, você não me quis a sua amiga, quis e agora quer provar de novo da minha pegada Você não me quis a sua amiga, quis e agora quer provar de novo da minha pegada Perdeu, já foi! Sucesso, meu parceiro, me caiu doidinho em forró blackout Tamo junto, meu garoto! Tava ali de boas, olhando uma novinha, foi aí que começou a tocar minha pisadinha Esse é o meu momento, agora eu vou pegar essa gatinha gostosa, meu carro vai balançar A gente ficou gostoso, mas ela não me deu bola Falei não tem nenhum problema, a sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela, com jeitinho ela me quis E agora tu tá arrependida, querendo Henrique, querendo bis Você não me quis a sua amiga, quis e agora tá arrependida Tá rodada, você não me quis a sua amiga, quis e agora quer provar de novo da minha pegada Você não me quis a sua amiga, quis e agora tá arrependida Você não me quis a sua amiga, quis e agora tá arrependida Você não me quis a sua amiga, quis e agora quer provar de novo da minha pegada Olha a pegada é o jogo do esquema de paredão HL Estúdio gravando tudo ao vivo Forró! Esquema de paredão Olha pra mim, esse silêncio me incomoda demais Quero saber aonde foi que eu errei Me deu a chance de poder voltar atrás Me magoei, pois tudo isso não passou de um engano Volte a sorrir, pois tudo o que eu sonhei Me leva a crer que você está nos meus planos Eu te amo Eu não sei me controlar Quando está perto de mim É difícil acreditar É difícil acreditar Que esse amor chegou ao fim Eu não sei me controlar Quando está perto de mim É difícil acreditar Esse amor chegou ao fim Esquema de paredão Olha pra mim Olha pra mim Esse silêncio me incomoda demais Quero saber aonde foi que eu errei Me deu a chance Me deu a chance de poder voltar atrás Me magoei, pois tudo isso não passou de um engano Volte a sorrir, pois tudo o que eu sonhei Me leva a crer Me leva a crer que você está nos meus planos Eu te amo Eu te amo É difícil acreditar É difícil acreditar Esquema de paredão Esquema de paredão Vem Descendo 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 Ficando Mexendo Com a imaginação E tentação Eu sou dessas Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com tua marra Hoje eu saio de casa pra rebolar Eu vou sentar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Solta a batida que esquema chegou Se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão até o chão Tentação Fique em provocação Quero ação Pegação Mexe o bumbum Subindo Descendo Ficando Mexendo Com a imaginação E tentação Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com tua marra Hoje eu saio de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com tua marra Hoje eu saio de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Fechou! Fechou! Sucesso esquema de paredão Ho, ho, esquema de paredão E ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca no som da minha pisadinha Quando chega no piseiro ela começa a dançar A macharada fica doida vendo ela rebolar A macharada fica doida vendo ela O DJ toca mais uma que eu vou dançar com ela DJ toca mais uma que eu vou dançar com ela Ela é a rainha do piseiro, pesando uma nega Ela é a rainha do piseiro, pesando uma nega Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Ela desce e sobe Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Chega, fica maluca quando toca pisadinha Chega, fica maluca quando toca pisadinha Esse é o esquema de parede É diferente, é gostoso Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega, fica maluca quando toca pisadinha Chega, fica maluca quando toca pisadinha Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega, fica maluca quando toca pisadinha Chega, fica maluca quando toca Quando chega no piseiro ela começa a dançar Se chega no piseiro ela começa a dançar A macharada fica doida vendo ela rebolar A macharada fica louca vendo ela rebolar Ô, BJ, toca mais uma que eu vou dançar com ela BJ, toca mais uma que eu vou dançar com ela É a rainha do piseiro, vencendo uma nega Bela, rainha do piseiro, vencendo uma nega Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Chega a ficar maluca no som da minha pisadinha Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Chega a ficar maluca no som da minha pisadinha Nosso parceiro doutor Paulo, tá com nós Curtindo a gente aí nos paredões Esse é o esquema mais diferenciado do Tocantins Esquema de Parigelar Tomei a saideira na calçada porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do pichador E escrevi muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela amarela Fiz um pedido, um coração igual ao dela Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém 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 Tomei a saideira na calçada porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do pichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, fiz um pedido Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Esquema de paredão Mas o negócio bom, eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, o estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema de paredão O negócio bom, eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, o estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema No sertão ou na cidade, o piseiro tá tocando o paredão No meio do mato e a galera balançando Nas vaquejadas, os vaqueiros aprovou a pisadinha do esquema Agora estourou no sertão ou na cidade O piseiro tá tocando o paredão No meio do mato e a galera balançando Nas vaquejadas, os vaqueiros aprovou a pisadinha do esquema Agora estourou, mas o negócio bom, eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, o estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema de paredão O negócio bom, eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, o estouro do verão Todo mundo curte o esquema de paredão Essa é pra curtir no meio do mato, no meio do sertão HL estúdio gravando tudo a vivo É diferente, é gostoso O negócio bom, eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, o estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema de paredão O negócio bom, eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, o estouro do verão Todo mundo tá curtindo o nosso som No sertão, na cidade, o piseiro tá tocando Paredão no meio do mato e a galera balançando Na soquejada, os vaqueiros aprovou A pisadinha do esquema, agora estourou No sertão, na cidade, o piseiro tá tocando Paredão no meio do mato e a galera balançando Na soquejada, os vaqueiros aprovou A pisadinha do esquema, agora estourou O negócio bom, eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, o estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema de paredão O negócio bom, eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, o estouro do verão Todo mundo curte o nosso som no paredão Estourou papai! É o que ser apaixonado Esquema de paredão Eu te disse que um dia eu ia cansar Pensar de praia em casa, som a te expirar Mas você não deu ouvidos, nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma expulsão fiel Pra quê? Pra saber que tem outra em meu lugar Vocês sabem do de tudo, vieram me contar Olha essa foto aqui Não queira se explicar Você tava certa, eu errei demais Reconheço o meu erro, isso não se faz Mas para, pense pouco, não tem nada a ver O meu ciúme obsessivo é medo de te perder Não me toca, não quero saber de beijo Não me toca, não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Eu quero mais saber do seu amor Decidi que um dia eu ia cansar Pensar de pé em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos, nem sequer ligou pra mim Saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Pra saber que tem outra em meu lugar Sabendo de tudo vieram me contar Olha essa foto aqui, não queira se explicar, amor Você tava certa, eu errei demais Reconheço o meu erro, isso não se faz Mas para, pensa um pouco, não tem nada a ver O meu ciúme obsessivo é medo de te perder Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Esquema de paredão Não quero mais saber do seu amor 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 Não quero mais saber do seu amor